Boa Nets, espero muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ternantil Aled. Hoje viemos para a NBA House Filipe 54 e vamos mostrar para vocês um pouquinho do espaço. Bora para o vídeo! E esse foi o NBA House 2024, damos uma volta com os ativações, trabalhando por um vídeo no vídeo. E o que você é, o Denver do Dallas Mavericks ou o Boston Celtics? Deixe um comentário aí.